Música Veja agora no Jornal da TVTC, 48 dias sem água potável nas torneiras. Amadeu pede desculpas por ainda não ter conseguido resolver os problemas de abastecimento de água em São Mateus, mas diz que não mede esforços para encontrar solução. Paulo Roberto reafirma acordo para manutenção do Hospital Maternidade. O secretário esclarece que o crede São Mateus não vai fechar. Políticos e representantes de associações prestigiam o deputado Freitas em prestação de contas. E tem o destaque policial. Mulher é agredida em festa e perseguida pelo ex-namorado. Sexta-feira, dia 3 de junho, o Jornal da TVTC está no ar. Música Boa tarde. Uma reunião hoje entre representantes da Secretaria Estadual da Saúde e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde define a data de início da retomada da vacinação contra a gripe em todo o Estado. As 150 mil doses de vacina adquiridas pelo governo do Estado chegaram ontem pela manhã à Vitória, segundo a assessoria de comunicação da César. As doses serão disponibilizadas aos 78 municípios capixabas, com o objetivo de atingir 100% do grupo prioritário. Na segunda-feira, uma primeira reunião com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde definiu que a vacinação será realizada em crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, mulheres no período até 45 dias após o parto e pessoas com 60 anos ou mais. A chegada da vacina ao Estado aconteceu com um dia de antecedência à previsão inicial. A assessoria da César destaca que inicialmente as doses são enviadas às superintendências regionais, de onde são recolhidas pelos municípios. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Daniele Grillo, explica que o Espírito Santo ultrapassou a meta de vacinação definida pelo Ministério da Saúde e imunizou mais de 94% de pessoas do público prioritário. Uma mulher foi agredida pelo ex-namorado numa festa na madrugada de hoje em São Mateus. A repórter Paloma Tomaz tem os detalhes. A mulher relatou à polícia que namorava o acusado haviam 3 meses e que após o término do namoro ele começou a fazer ameaças de morte. A vítima disse que estava em uma festa no centro da cidade e que o ex-namorado apareceu descontrolado exigindo que ela o acompanhasse. Como se recusou, o homem agrediu a mulher na perna esquerda com um bastão de madeira e depois quebrou várias partes da moto dela. Após a agressão, ele seguiu a vítima até a rua onde ela mora, mas fugiu ao perceber a aproximação de uma viatura policial. Segundo a vítima, essa não é a primeira vez que é agredida pelo acusado. Paloma Tomaz para o Jornal da TVTC. Obrigado, Paloma. Amadeu pede desculpas por ainda não ter conseguido resolver os problemas de abastecimento de água em São Mateus, mas o prefeito disse que não está medindo esforços para encontrar soluções. A cidade completa hoje 48 dias seguidos sem água potável nas torneiras. Em entrevista exclusiva, o repórter Welton Prado destacou que a proposta de concessão do SAAI foi a saída que encontrou para assegurar os investimentos que a cidade precisa na área de saneamento básico. Nós tivemos aí, ao longo de todo o nosso mandato, uma situação de discutir o problema do SAAI do nosso município. Fizemos um processo licitatório, que era alocação de ativo, se demorou muito tempo em tribunal de conta, depois deram parecer favorável, e nós trabalhamos um serviço de concessão do SAAI. Muitas das vezes tem pessoas que ficam falando que nós estamos vendendo o SAAI. Não é vender o SAAI, nós estamos fazendo um processo de concessão. Teve uma licitação, três empresas participaram, não sei o nome das três, porque eu não me envolvo nesse movimento, porque isso aí tem uma equipe que faz. Está em análise, o estudo, para ver das empresas que ofereceram as propostas, para poder a gente fazer essa abertura dos envelopes e ter a empresa ganhadora. Estamos passando por um problema difícil no nosso município, um problema esse que ele é antigo, que nós temos aí um problema do nosso esgoto a céu aberto, que vai ao rio. Nós temos o problema hoje que o rio Cricaré não tem água nenhuma mais, e com isso o mar adentrou no nosso rio. Estamos aí com o trabalho de fazer uns poços artesianos. São mais de 30 na nossa gestão, estamos fazendo mais cinco ali no Cricaré, para poder a gente amenizar a situação, até o dia 15, por exemplo, agora, nesse mês de junho, esses poços já entram em operação. Acredito eu que a água aí volte ao normal, mas a gente não pode viver nessa situação. O SAAI, ele não tem recurso suficiente para poder fazer esse alto investimento, que passa de 350 milhões. A gente não teve, assim, um parecer e uma confiança também, e o governo federal também não deu uma resposta, que um recurso que pudesse ajudar o município, que nós apresentamos um projeto ao governo federal. O governo do estado também tem a CESAM, e o nosso, nós temos o nosso SAAI. Então, esse processo é um processo que ele vai trazer tranquilidade aos moradores de São Mateus para o futuro. Como Cachoeiro de Tapimirim hoje, você pode ver que fala em tudo quanto é crise hídrica, fala-se os problemas da cidade, mas Cachoeiro você não cita esse problema. Por quê? Porque lá foi feita uma concessão, hoje 98% do esgoto lá é tratado, e aqui 97% do nosso esgoto ainda vai para o rio, e aí nós temos esse problema. Então, nós temos uma captação de água no local inadequado, nosso problema da água, que está com problema de sal hoje, porque adentrou a água do mar. Então, esse processo licitatório, que é uma concessão do nosso SAAI, está em fase aí, já de estudo, daqui uns 30 dias aproximadamente, ou 40, ou 50 dias, depende dos técnicos que estão analisando, para a gente dar uma resposta à nossa população. Mas, enquanto isso, estamos trabalhando para melhorar a nossa qualidade da nossa água, que hoje a população está sofrendo, é onde eu quero pedir desculpa à nossa população, que nós não resolvemos até agora, mas estamos tentando. O que o senhor espera, então, com essa concessão? A gente espera que daqui pouco tempo, se houver uma empresa ganhadora, ela já comece a dar uma resposta ao município, porque é recurso de poder privado, eles têm esse recurso, eles buscam empréstimo a banco, BNDES, existe um consórcio de empresas para esses negócios, e eles dão uma resposta imediata, porque eles têm que fazer um local adequado, arrumar água doce, de qualquer jeito, para poder atender a população. Ou que seja fazer o tratamento dessa água, que é salgada e passar a ser doce, que é o desanilizador, isso tem no processo, isso tudo é uma resposta. Agora, enquanto isso, a gente está trabalhando para poder dar uma tranquilidade maior à nossa população. E a concessão vai ser um papel importante no município, porque nós estamos acima de 120 mil habitantes, e esse problema do Saia, ele é muito antigo, o nosso Saia é muito arcaico. De forma emergencial, é possível colocar alguns caminhões-pipas para abastecer a cidade nesse período, agora que está de salinização? Pois é, para você ter uma ideia, nós estamos hoje com 12 caminhões-pipas, quatro cedidos pelo governo, três que estão funcionando com aquele sistema de caixa d'água, que nós acoplamos em cima dos carros da prefeitura, e temos mais cinco alugados. Então, você vê que nós estamos com 12. Mas nós estamos com um problema, não é somente a cidade, nós temos um problema no nosso interior. O interior não tem água, então agora nós resolvemos o problema da Paulista, que nós fizemos um forço artesiano, então nós não estamos mais com esses caminhões lá mais. Os vilagens também fizemos mais um forço artesiano, artesiano, está entrando em operação, vamos tirar os caminhões de lá também. Santa Maria, fizemos um forço artesiano, vai descer a bomba agora, vai resolver o problema de Santa Maria, mas não com uma quantidade de água necessária, uma quantidade menor, mas pelo menos tem uma garantia de água. Nova Imorés, que é o quilômetro 35, também descendo a bomba, agora já está amenizando aquela situação. Esses carros que estavam fazendo, essas comunidades, automaticamente ele volta para a cidade também, porque aqui nós temos, a gente tem uma dificuldade, nós estamos com água salgada, e esses locais nem isso tinha. Então nós estamos passando um momento difícil, que é o momento hídrico, do nosso estado, a região aqui de Minas também, ontem eu estava olhando, acompanho todos os dias, de noite, de manhã cedo, como está o sistema, para ver se chove, mas a gente vê aquela parte ali do mapa, aquele clarão em tudo, em amarelo, que a gente vê que não tem previsão de chuva. A gente tem que pedir muito adeus, para que isso se resolva, mas enquanto isso, a gente está trabalhando em prol, de resolver um problema, sabendo que ele está demorando, e a população, está tendo uma compreensão, mas a gente sabe, que nós temos muitas pessoas acamadas, muito idoso, muita criança, e isso é ruim. E a mulher também, quando quer lavar um cabelo, água salgada é terrível. E a água doce, a gente espera, daqui a mais uns, até o dia 15, a gente dá uma resposta, onde eu quero pedir desculpa, mais uma vez, a nossa população. Confira agora, a previsão do tempo, para a tarde de hoje, em São Mateus e região. Sexta-feira de sol, com muitas nuvens, podem ocorrer pancadas de chuva, à tarde e à noite, temperatura mínima de 21, e máxima de 31 graus. Em Pinheiros, pode chover, mínima de 19, e máxima de 30 graus. Você pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem, ou mande vídeos ou fotos, sobre algum acontecimento, na sua rua, ou na sua comunidade. Envie para a gente, pelo nosso portal, www.tvtc.com.br, e clique no ícone TC Nauta. É a TVTC interagindo com você. E veja depois do intervalo, Paulo Roberto reafirma acordo, para manutenção do hospital maternidade. O secretário esclarece, que o Crete São Mateus, não vai fechar. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré, por apenas R$ 15,00 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TC em casa, ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil, e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para sofrer as exigências do mercado, com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais, que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Cuide da cidade que você gosta. Não jogue entulho na rua e nem terreno baldio. O município foi notificado para se adequar à legislação federal e assinou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público. Por lei, a Prefeitura não pode mais recolher lixo hospitalar e entulhos. Ela é responsável somente pela coleta do lixo domiciliar, aquele que é produzido em casa. Quem executa obras, reformas e demolições, poda árvores ou possui clínicas, farmácias, hospitais e similares, deve também fazer a destinação correta desses resíduos, contratando uma empresa especializada. Jogue limpo com a cidade. Não jogue mais entulho na rua e nem despeje em terreno baldio. Providencie você mesmo a coleta. Prefeitura de São Mateus Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende os requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem FIES? Nós temos o FNED. Com o FNED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Roberto Ferreira, garante que o governo do Estado cumpriu tudo o que foi acordado com a direção do Hospital Maternidade São Mateus em 2015. Ele reafirmou o compromisso do governador Paulo Artung de continuar repassando recursos ao hospital. Paulo Roberto falou à Rede TC depois de participar de reunião ontem com dirigentes da maternidade. Foi a primeira reunião desde o ano passado. A gente fez uma avaliação daquilo que o Estado se comprometeu a fazer naquele momento em que havia um clamor popular para que não fechasse as portas do Hospital Maternidade. E, de forma histórica, é a primeira vez que o governo do Estado, um governo do Estado, aporta recursos complementares para a manutenção do Hospital Maternidade. E ali ficou, assim, patente de que aquilo que foi compromissado em 2015 foi cumprido religiosamente 100%, até mais daquilo que nós acordamos, o Estado tem feito um aporte mensal ao Hospital Maternidade, o que tem possibilitado o Hospital dar conta de boa parte das suas demandas, das suas necessidades. Isso foi o lado da gente fazer uma reunião de avaliação e também daquilo que o Estado se comprometeu de que tão logo o projeto de reestruturação do hospital fique pronto para que o Hospital Maternidade seja a referência na rede materno-infantil aqui do norte do Estado do Espírito Santo. Esse projeto está finalizando a tramitação no corpo de bombeiro, depois vai para a Secretaria de Controle e Transparência, e a gente quer crer que, no máximo, em 30 dias, a gente possa estar devolvendo esse projeto pronto, ajustado, contratualizado, para que a maternidade possa licitar a contratação da empresa que vai fazer toda a reestruturação física do Hospital Maternidade. E nossa expectativa é que, no ano de 2017, nós tenhamos o hospital já com seus 10 leitos de utim, tem leitos lá que também comporta de semi-intensivo, canguru, leitos também de canguru, que fala que é para as mães que vão amamentar as crianças recém-nascidas, enfim, de forma que a gente possa estar, como diz o outro, concluindo aquele acordo que foi feito com maternidade, mais do que com maternidade. Um acordo que foi feito com a sociedade do norte do Estado do Espírito Santo, que naquele momento clamava para que o hospital não fechasse as suas portas. O secretário Paulo Roberto disse também que a reunião com a direção do Hospital Maternidade teve um lado não tão positivo. Ele explicou que foi relatado que compromissos assumidos por outras instituições não foram cumpridos, o que está prejudicando as finanças do hospital. Diferente do Estado, do governo do Estado, que cumpriu com seus compromissos assumidos perante a sociedade aqui do norte do Estado e principalmente de São Mateus, outras instituições que firmaram compromisso e acordo com a sociedade de São Mateus e sociedade do norte não cumpriram a sua parte e que está deixando o hospital num momento muito, numa situação muito vulnerável do ponto de vista das suas finanças, para que possa estar desempenhando o papel que a gente espera do hospital maternidade. E que tem cumprido, mas que agora está com muita dificuldade em função dos compromissos que não estão sendo cumpridos por outras entidades e por outras instituições. E quais são essas ações que o governo do Estado está implementando para sustentação e também para ampliação do hospital maternidade? Olha só, o primeiro é que o Estado, na contratualização que faz com o hospital maternidade, ele viabiliza o recurso federal que junto com o recurso que vem do governo do Estado através da produção de serviços executados dentro do hospital maternidade, isso todo mês é aportado um recurso que dá uma garantia mínima de funcionamento ao hospital. Além disso, aí no esforço extra do governo do Estado, isso que ficou acertado de forma muito clara no passado, nós estamos aportando 55 mil reais mês, né, para quê? Para ajudar no custeio das atividades do hospital maternidade. Na entrevista ao repórter Cláudio Caterinque, Paulo Roberto esclareceu questões sobre o funcionamento do Centro Regional de Especialidades de São Mateus, o CRE, e também sobre o Centro de Consultas e Exames Especializados que está sendo implantado em Nova Venécia. Ele disse que foi pego de surpresa com o que chamou de boato, dando conta de que o CRE de São Mateus seria fechado. A surpresa nossa é que em nenhum momento, nem a Secretaria de Saúde, nenhum dos municípios colocou como ponto de pauta esse aspecto de que, com a abertura desse Centro Regional de Especialidades no município de Nova Venécia, importaria ou implicaria no fechamento do CRE de São Mateus. São coisas diferentes. O CRE de Nova Venécia vai funcionar para dar condições e proximidade dos cidadãos e cidadãs que moram mais próximos daquela região que Nova Venécia centraliza. E o CRE de São Mateus vai continuar dando o suporte, dando atenção aos cidadãos e cidadãs dessa região mais aqui do litoral norte. O que foi dito e que é preciso que a população compreenda é de que, a partir do momento que você tem mais uma instituição, mais um equipamento público funcionando com o mesmo objetivo, é necessário que se faça a readequação do trabalho do CRE de São Mateus, no sentido de que a gente vai estar ofertando uma quantidade de serviço para menos demanda, menos demanda em função de que o CRE de Nova Venécia vai atender grande parte da demanda que fica toda centralizada hoje aqui no município de São Mateus. Então, nós vamos aguardar primeiro o funcionamento do CRE de Nova Venécia e com isso fazer um redimensionamento, uma readequação do tamanho do CRE de São Mateus, mas com certeza, mantendo as especialidades médicas aqui a serviço da população e também estudando a possibilidade de abrir outras, que é a nossa cidade. Nós recebemos aqui uma universidade federal que a cada ano recebe uma quantidade de alunos, professores, funcionários. tem o IFES, tem as faculdades particulares, tem agora as empresas que estão aqui no município, tem a Volare, a Oxfoc, que está para inaugurar nos próximos dias, a Agrale, enfim. É um município que aumenta a sua população, é uma região que, por ser cortada pela BR-101, está próxima do litoral Guriri, Conceição da Barra, ela é uma região que absorve um contingente de pessoas que vêm procurar por melhores condições de vida aqui na nossa região, não há de se pensar em fechar um equipamento público da importância do Centro Regional de Especialidade, o nosso CRE de São Mateus. Nós temos que fazer, reforçar. O Ministério da Fazenda confirmou a nomeação da Secretária da Fazenda do Espírito Santo, Ana Paula Vescovi, para a Secretaria do Tesouro Nacional. O atual secretário, Otávio Ladeira, servidor de carreira do órgão, será o secretário adjunto. Na Secretaria Estadual da Fazenda, Ana Paula Vescovi atuou na elaboração do projeto de lei complementar da renegociação da dívida dos Estados. No Tesouro Nacional, ela vai atuar nas negociações para simplificar a proposta enviada ao Congresso Nacional no fim de março. O governador Paulo Artung anunciou que a advogada e economista Cristiane Mendonça vai assumir interinamente a Secretaria da Fazenda, em substituição a Ana Paula Vescovi. E você vai ver, depois do intervalo, CREA realiza em São Mateus o nono encontro estadual de profissionais do Espírito Santo. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e seu site, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado, você também. A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão, que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de um ano. Dividimos em até seis vezes no cartão. Efeito de Luz, a sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Seja um profissional disputado na MMG Informática. Cursos básicos e avançados de informática, manutenção de computadores, webdesigner, auxiliar administrativo, operador de computador, secretariado e outros. Certificado reconhecido em todo o país e garantia de aprendizagem. E mais, recarga de cartuchos e toners, manutenção de máquinas fotográficas digitais, notebooks, monitores LCDs e MP3. MMG Informática, conectando você ao futuro. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Baixe o aplicativo da TVTC e acompanhe a nossa programação do seu smartphone ou tablet onde você estiver. Aplicativo já disponível na Play Store para o sistema Android e em breve também para o sistema IOS na Apple Store. TVTC, a televisão da gente. O CREA realizou ontem em São Mateus o nono congresso estadual de profissionais. Este ano o tema foi O Sistema com fé a CREA e mútua em defesa de engenharia e agronomia brasileira. O congresso micro-regional promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo tem o objetivo de discutir, propor, políticas, estratégias e programas de atuação. O tema central do encontro que está na nona edição foi O Sistema com fé a CREA e mútua em defesa da engenharia e agronomia brasileira. Iremos colher propostas. É para isso que nós estamos reunidos com os profissionais representativos, com as lideranças de várias profissões da Inspetoria de São Mateus, que é a Inspetoria do Norte, que congrega mais de 2 mil profissionais. Irá tirar daqui 24 delegados, sendo os 15 comandados e 9 sem mandados, e fazer hoje um brainstorm das propostas que depois iremos discutir lá em Vitória, no Congresso Estadual. Os participantes concorreram a uma viagem para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia em Foz do Iguaçu, no Paraná. O presidente do CREA, Espírito Santo, ficou satisfeito com a participação de profissionais da região. Excelente. A Inspetoria tem São Mateus, que é o centro, que é a Inspetoria, a sede, tem as Inspetorias adjuntas, que nós temos Jaguaré, temos Conceição da Barra, temos o município de Nova Venecia, temos também o município de Pedro Canário, que está no entorno do município de São Mateus. Helder explica que as propostas aprovadas serão levadas para o Congresso Nacional de Profissionais. Sistematizaremos todas para que possamos levar ao Congresso Estadual e lá sistematizar e fazer um documento único em todas as regionais, com todas as inspetorias que tem o Estado do Espírito Santo, para tentar fazer um documento formatado e levar como proposta de alteração de projeto de lei, que é a Lei 5.194, que é a nossa Bíblia, que comanda o nosso sistema, com fé, creia e mútuo, e, com isso, melhorar a relação entre sociedade, profissional, a engenharia brasileira, que precisa de muitas mudanças. Nós passamos momentos muito difíceis, tanto na parte de segurança política, como na parte de segurança jurídica, como na parte de segurança de execuções de obras que não obedecem às boas práticas da engenharia em diversos setores de órgãos, tanto municipais, estaduais e federais. O deputado Freitas realizou agora há pouco a prestação de contas das ações de mandato referentes ao ano passado. A cerimônia foi realizada na sede da CDL, no bairro Boa Vista. Autoridades, lideranças políticas, empresariais e comunitárias, e representantes de associações, cooperativas e instituições sociais de educação, prestigiaram a prestação de contas que Freitas realiza pelo nono ano seguido. Nós estamos vivendo e prestando conta em tempos difíceis, mas eu não poderia deixar de apresentar para a sociedade do norte aquilo que foi um modelo que nós identificamos e escolhemos para a nossa caminhada na atividade de vida pública eletiva, prestar contas. Prestar contas, eu identifico, o que é um dever cívico do detentor de mandato. Então, desde o primeiro momento que tomamos posse, lá em 2007, nós estabelecemos esse modelo. E, no atual momento, eu preciso confessar para vocês que precisava ter muita coragem diante do grande desafio do detentor de mandato se apresentar para a sociedade como um todo. Mas não cabe o medo prevalecer em cima da coerência, em cima da ética, em cima da credibilidade, em cima da reputação. Momentos como esse são muito saudáveis, porque o parlamentar, no caso do deputado Freitas, do nosso partido, que nos orgulha muito, abre as portas do seu mandato para dizer o que está fazendo. e abre as portas para um diálogo, para ser cobrado. Aqui, as pessoas vão poder dizer Freitas, eu gostei disso e não gostei disso. É a melhor maneira, porque ele mostra uma transparência, um compromisso e uma possibilidade de se comunicar com as pessoas. Pessoas dizerem do que estão gostando e do que não estão gostando. Para que ele possa acertar o rumo e o prumo e fazer uma contribuição, como já faz, para não só para a cidade de São Mateus. Ele é representante do extremo norte, Capixaba, na Assembleia Legislativa. É representante do Estado do Espírito Santo para nós, do PSB. Então, nós estamos felizes. O Jornal da TVDC mostra a cobertura completa da cerimônia de prestação de contas do deputado estadual Freitas, logo mais, na edição das sete da noite. Esta edição está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal, www.tvtc.com.br barra vídeos. TVTC é a televisão da gente. Uma boa tarde para você. Um, uma boa tarde para você,